Ok pessoal, vamos voltar aqui. Então veja que a gente já tem aqui o nosso mapa aqui, certo? Só que pequenininha, certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que ajustar ele para que ele fique de um tamanho aqui adequado. Então a gente pode estar estilizando ele aqui. Deixa eu estilizar ele aqui, então. Style. Então é muito simples. Simplesmente vamos vir aqui, pegar o nosso mapa. Olha como é que é o nome que tem aqui, é mapa, certo? E vamos dar um estilo para ele, certo? A gente pode colocar aqui bordas e fazer o que tu quiser. Vamos botar só aqui o tamanho. Vamos botar aqui então 600 pixels, certo? Por 400 pixels. Ok? Aqui a gente tinha botado 800 por 600. Tudo bem, vamos botar então aqui 800 pixels por 600 pixels. Tá certo pessoal? Realmente é muito simples. É só isso o que você vai fazer. E agora a gente simplesmente vai rodar isso daqui. Vamos testar aqui. Vamos atualizar a minha localização aqui. Que vai ter que ser a mesma que essa aqui, né? Então vamos lá, vamos ver o mapa aqui. Compartilhar aqui e olha aqui, show de bola. Gente, vê se não dá vontade de chorar com isso. Olha o que eu tenho aqui. Estou vendo aqui meu mapa em 800 por 600 e já funcionando perfeitamente. Visualizando ainda meu mapa aqui de forma estática, certo? Bom pessoal, é claro que por exemplo aqui, quais são os parâmetros que eu passei? Latitude e longitude. Ok, isso ele vai pegar automaticamente da minha posição onde me encontro, certo? Mas por exemplo, aqui o zoom. O zoom você poderia criar um campinho aqui, certo? Para você ir aumentando e ele ir modificando o zoom aqui do teu mapa, certo? Você poderia criar aqui, botar dois campos aqui, size, largura e altura. Pegar esses dados e jogar aqui para alterar o mapa, certo? Bem como a cor também. Vou botar aqui um componente para você escolher a cor. E você estar colocando aqui essa corzinha aqui. E eu até nem vou fazer isso aí pessoal, porque como eu já fiz isso aqui, já ensinei, vai acabar sendo muita coisa redundante. Então eu não vou mostrar essa parte, vou deixar realmente a cargo de vocês, de vocês então buscarem e implementar isso aqui. Até porque eu já ensinei vocês a só questão de sentar e estar implementando, certo? Show de bola. Então no próximo vídeo de aula eu continuo. Um abraço, até mais e tchau. Tchau.